Olá! Gente, estou aqui novamente para mostrar para você um pouco mais da programação da TV Assembleia. Nesse exato momento, o programa Estúdio Interativo está no ar. Vamos ver como é que estão aqui os bastidores. Vem cá que a gente vai falar com os apresentadores. Luísa Gonçalves e Tiago Moraes, tudo bom? Luísa, conta um pouquinho do programa. Isso, você está vendo aqui, eu e Tiago estamos de amarelo, né? Isso vocês podem perceber, então. Nós estamos abordando o Setembro Amarelo, que é uma campanha mundial de prevenção ao suicídio. Preciso falar sobre esse assunto e mostrar a necessidade de estar se prevenindo e chamando a atenção para esse tema que é importante na nossa sociedade. Camila e nossas convidadas aqui, muito especiais, Gília Falcão, ela que é gerente de atenção básica da CESAP, Secretaria Estadual da Saúde, a psicóloga Cintia Araújo e a nossa atração que hoje está muito, muito, muito especial, Lucas e Rômulo. Está vendo aí, Camila? Olha só, um tema altamente importante e com a música muito boa para descontrair um pouquinho, já que a gente está falando de um assunto bem sério, né, Luísa? Você é convidado para continuar com a gente a reprise do programa aos sábados, às 4h10 da tarde. Fique ligadinho na programação da sua TV Assembleia e confira tudo ao vivo também no nosso site, o endereço eletrônico é tvassembleia.org. Tchau!